São Gabriel, berço de militares ilustres, a cidade historicamente é ligada às armas, conhecida como Terra dos Marechais, a exemplo deste que foi comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, João Batista Mascarenhas de Moraes. São Gabriel foi batizada no século XIX de Atenas Rio Grandense, porque nessa época muitos militares se formavam na Europa e voltavam para servir o exército nos quartéis daqui. Naquela época, era a cidade mais importante da região por oferecer opções culturais como teatro e cinema. A vocação militar conviveu pacificamente com a poesia e outras artes, projetando para o Brasil o gabrielense Alcides Maia, o primeiro gaúcho admitido na Academia Brasileira de Letras. A região que apresenta paisagens típicas da fronteira gaúcha abre espaço para o nativismo. Vira palco da 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel. Uma cidade com muitas lendas populares. Estamos aqui no cemitério municipal, onde estão os restos mortais de uma pessoa histórica conhecida como Guapa. E nós estamos aqui com a Geni Maria para contar, Geni, quem foi Guapa? A Guapa foi uma uruguaia que veio para São Gabriel na década de 20 do século passado e que aqui se estabeleceu com uma casa de mulheres. E se tornou uma figura muito popular na cidade por ser uma moça muito bonita, com uma personalidade forte. No seu estabelecimento, ao entardecer, ela criou saraus literários, onde as pessoas declamavam poesias, liam. Porque, naquele tempo, a cultura aqui em São Gabriel era bastante cultivada. E, com isso, ela começou a atrair personalidades da política e dos próprios grandes fazendeiros da cidade para esses saraus. Além do mais, ela era uma pessoa muito querida pela população de uma maneira geral, porque ela ajudava muito os pobres, ela se relacionava muito bem com as crianças, dava balas, bombons, ficava na janela do seu estabelecimento e, conforme as crianças passavam, ela dava as guloseimas. E, com isso, ela criou uma grande simpatia da população de uma maneira geral. O que as pessoas sentem pela história dela? Por que buscam nela alcançar graças? Aqui, como você está vendo ali, Maria Isabel Guapa, doação do povo. Por quê? Porque, no século passado, a dona Universina, uma senhora aqui de São Gabriel, fez um pedido para a Guapa e teve o seu pedido atendido. Então, ela começou a se mobilizar com outras pessoas que também tinham alcançado algum pedido para a construção desse túmulo. Então, como as pessoas têm essa lembrança que ela era uma pessoa muito generosa, que era uma pessoa que lidava muito bem com a população, tinha um respeito, tratava de uma forma amigável e que teve esse fim trágico, que as pessoas, até, por uma questão de justiça, porque o assassino nunca foi encontrado, o crime ficou sem solução, as pessoas se identificam com a imagem dessa moça. Ao todo, foram 595 composições inscritas na 19ª Estância da Canção de São Gabriel, sendo 12 classificadas para a fase estadual e 3 para a fase local, a Estancinha. Assistam agora as músicas premiadas do festival. Passo para o ruano lumbilho, toco o tordilho por diante, que logo ali, mais à frente, surge o rincão da minha gente, da minha gente. Onde está o nosso vizinho, é o mais próximo parente. Saúde Faz três E vamos lá Carinho Pra os olhos do meu amor Brilharem com o meu carinho Abrindo o peito me arranco Viajando com a noite longa Saudade é sempre milonga Milonga é sempre galpão Num chão batido da alma Cantiga do coração Em curto a volta pras casas Cruzando a samba no vaso E vejo não por acaso Ao fundo na imagem crua Uma tropilha Uma tropilha De estrelas banhando Banhando um quarto de lua As chaminés com fumaça São como preces ao céu Por lá se saca o chapéu Por ser respeito primeiro Há um adeus de esperança Na voz de todo fronteiro Há um adeus de esperança Na voz de todo fronteiro Abrindo o peito me arranco Viajando com a noite longa Saudade é sempre milonga Milonga é sempre galpão No chão batido da alma Cantiga do coração No chão batido da alma Cantiga do coração Obrigado Estamos aqui com a presença do presidente do festival Paulo Saavedra e do secretário de turismo Nairo Gonçalves Nairo, qual é a importância deste festival para São Gabriel? A importância especial para São Gabriel É uma importância muito grande Pois surgem nove talentos Já se revelaram durante estes anos Este é o 19º festival A importância para São Gabriel É um apoio da prefeitura municipal Juntamente com a CTM Onde o comércio também Tem grande parte na participação Porque tem uma ajuda de custo E esse dinheiro é gasto aqui em São Gabriel A gente fica muito contente Muito feliz com essa realização E com esse apoio Inclusive que a TVE está nos dando De divulgar isso para todo o Rio Grande do Sul O Paulo Saavedra O que é presidir um festival, Paulo? É muito complicado, né? É uma responsabilidade muito grande Pois todo o evento fica no comando da gente Precisamos de muitas pessoas que ajudem E sempre que eu digo Que é fundamental o apoio da prefeitura municipal Porque ela dispõe das secretarias Que ajudam nas obras do evento E todo o pessoal que trabalha ali também Grande parte é funcionário da prefeitura Então essa dificuldade de sempre ter E precisa todo o festival Em qualquer outra cidade Precisa sempre do apoio Que é fundamental das prefeituras Meu canto Amor soberano Ao que a bela e elevado Não vive nem desabrocha Nas flores petrificadas Do saber Despovoar Meu verso Poeira de estrada Que os ventos Fizeram Prando Não concebe A sombra Plena Que a carceira E a pequena Meus sonhos Tal qual o manto Minha paciência se perde Na indiferença que fere Quando a moral inconstante Maneio o que é certo e puro Onde meu verso Onde meu verso Se insere Meu sonho Que a história Viva Perdida Em distância E pó Vivi Nas sombras Sofridas De quem Escolheu Na vida Ser triste Por ser Tão só Meu verso Meu verso Poeira de estrada Que os ventos Fizeram Prando Não concebe Não concebe A sombra Plena Que a carceira E a pequena Meus sonhos Tal qual o manto Onde meu verso Onde meu verso Onde meu verso Minha onda de amargura, precipição de despenco É como a triste figura da despedida candura Da branca forma de um lenço Se minha estrada é marcada e minha vida é ser só Meu canto será ferida, que sangrará pelas sombras De quem aceitou ser pó Meu verso poeira de estrada, que os ventos fizeram pranto Não concebe a sombra plena, que a carcera e a pequena Meus sonhos, tal qual um manto Minha onda de amargura, precipição de despenco É como a triste cantura na branca forma de um lenço Na branca forma de um lenço Se minha estrada é marcada e minha vida é ser só Meu canto será ferida, que sangrará pelas sombras De quem aceitou ser pó Meu verso poeira de estrada, que os ventos fizeram pranto Fala sobre a história deste museu Bem, a história deste museu, do Museu Gaúcho da Força Expedicional Brasileira Começou a ser construída em Rio do Sul, em Santa Catarina Pelo febiano tenente Antônio Reginato Que, por sinal, o Gaúcho nasceu em Getúlio Vargas Lá no início da década de 70, ele começou a receber Como doações materiais que foram usadas na Segunda Guerra Mundial Depois, lá por volta de 1977, ele veio para Porto Alegre E teve muito apoio através de vários generais Que comandavam em Porto Alegre E haviam servido com ele na Itália E ele constituiu este museu em Porto Alegre Foi inaugurado no dia 12 de janeiro de 1978 Depois, quando os febianos, pela idade, foram alguns falecendo Então, o museu já não tinha quem, digamos, cuidasse Os febianos eram poucos Aí surgiu a ideia de doar para São Gabriel Trazer para São Gabriel a terra dos Marechais Que o comandante da Força Expedicionária Brasileira O Marechal Mascarenha de Moraes É gabrielense, nasceu em 1983 Aqui, foi o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Itália Então, o nosso acervo é muito rico Viram? Que fácil Mas eu vou revisar a minha opinião, gente Um, dois, três Já Um, dois, três Ao negro santo do pago Ainda evoco minhas preces Costume antigo que trago De quem jamais esmorece Embora em conceito vago A crença não envelhece Por isso dou meu destino Pelo instinto fagueiro Perdão pelo vil castigo A morte no formigueiro O ouvido e o desabrigo O ouvido e o desabrigo Aos filhos do cativeiro A cada potro que some É ilusão quase perdida Reverenciamos seu nome Com a mesma fé e curtida Irmãos dos que sentem fome De pão, de amor e de vida Martir em sangue e dor A alma curtida em mazelas Demotaram-lhe o fulgor Que escutou o neio cinzela E os romeiros sem andor Pra um mito acendem as velas E os romeiros sem andor E os romeiros sem andor E o mito acendem as velas O mito acendem as velas Firme nas crinas do bairro Um desprovido de arreio Como uma chispa um raio Toma conta do rodeio E há quem olha e desoslaio Rasfemando o pastoreio Pelo culto e devoção Canha e fumo Em oferenda A história pede atenção Pra que o povo compreenda Sem limites pra razão Entre a verdade e a verdade A cada potro que some É ilusão quase perdida Reverenciamos seu nome Com a mesma fé e contida Irmãos dos que sentem fome De pão, de amor e de vida Com martírio em sangue e dor Alma curtida e vazelas Denotaram-lhe o fulgor Que escutou o neio cinzela E os romeiros sem andor E os romeiros sem andor Na o mito acendem as velas E os romeiros sem andor Na o mito acendem as velas Obrigado No próximo bloco Você assiste a mais músicas premiadas Da 19ª Estância da Canção Gaúcha De São Gabriel Um instante só E já voltamos Voltamos a apresentar TVE nos festivais Que hoje prestigia A 19ª Estância da Canção Gaúcha De São Gabriel Um dos mais importantes festivais Da música nativa Do Rio Grande do Sul Temos aqui no Bonfim Relicário Chucro Bendito Temos com um pé no estrivo Pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela E depois de um trago Na goela Nós não temos mais solito Interpaguemos pra ver O lobisomem e o taletê Já escorrassemos A grito Beirando a cacaí Temo remato e rodeio Uma cancha tira a teima Que num lupa soca o freio Formando poeira no espaço E às vezes sobra um saçaço Para um índio sem costeio Dois CTGs aprumados Para as noites fandangueiras Desfiles ganham as ruas Pelo choro da abasteira A pura essência em retrato E a cavaliada em bom trato Prontos pra lida campeira Prontos pra lida campeira Temo aqui no bom fim Felicário Chucro Bendito Temo com um pé no estrivo Pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela Depois de um trago na guela Nós não temo mais solito Temo com um pé no estrivo E o lobisomem e o taletê Já escorrassemos A grito Temo aqui no bom fim Felicário Chucro Bendito Temo com um pé no estrivo Pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela Depois de um trago na guela Nós não temo mais solito Tempo feio não atropela Tempo feio não atropela E o lobisomem e o taletê Já escorrassemos O barito O velho forno de cal Tornou marco neste chão Em teu reduto conservas Dois piquete em prontidão Em um roteio pagual Uma vaca artesanal Ajeita o braço do pião Empresas de grande porte O que procura se acha Não tem obra atuante E genética buena acha Escola pra educação E temo por tradição Usar bota e bombacha Escola pra educação E temo por tradição Usar bota e bombacha Temo aqui no bom fim Felicário Chucro Bendito Temo com um pé no estrivo Pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela Depois de um trago na guela Depois de um trago na guela Nós não temos mais solito Em pé paguemo pra ver E o lobisomem e o taletê Já escorrassemos o agrito Temo aqui no bom fim Felicário Chucro Bendito Temo com um pé no estrivo Pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela Depois de um prago na guela Nós não temos um país solito Em pé paguemos pra ver E o lobisomem e o talete E o lobisomem e o talete Já escurrascemos? Ah, grita o lobisomem! Conta pra gente a história da Capela dos Fuzilados Esse quartel, 6º Batalhão de Engenharia e Combate Data de 1846 Sendo o quartel mais antigo do estado E nessa época, em 1853 Veio para São Gabriel O batalhão que se encontrava Na época em Jaguarão E trouxe consigo um soldado Condenado à morte Que se tratava do seu Agostinho José de Meira Ele foi condenado à morte Porque lá em Jaguarão De manhã eles distribuíam a carne para o almoço E numa dessas distribuições Ele se discutiu com os colegas e com o superior E por isso ele foi julgado e condenado a receber 20 chibatadas Quando foi a oportunidade do castigo ser aplicado Ele deveria retirar a farda Porque as chibatadas não poderiam ser dadas em cima da farda E aí nesse momento ele sacou uma faca E atacou os encarregados de aplicar o castigo Ferindo dois ou três militares Por isso ele foi novamente a julgamento e foi condenado à morte Era um rapaz jovem, tinha 17 anos Desde os 13 anos ele já servia ao exército Não era aqui do Rio Grande do Sul Era provavelmente nortista E já, então, quando o batalhão veio para São Gabriel Já trouxe esse soldado condenado à morte E foi executado aqui Nessa parede aqui do regimento Foi colocado sentado numa cadeira E sentado na cadeira ele foi fuzilado Isso ocorreu no dia 8 de novembro de 1853 Dois anos mais tarde, em 1855 Nesse mesmo local foi fuzilado um outro soldado Joaquim José dos Santos E por um motivo semelhante Este era um soldado que veio de Rio Pardo E ele ainda não estava engajado no exército Então ele não recebia solto Não tinha condição nem sequer de comprar um sabão Para lavar as roupas Era muito pobre Nessa condição ele se apropriou Deu os bens dos colegas E dizer, quando foi recuperado Foi novamente trazido para o quartel Respondeu também a um processo E foi condenado às mesmas chibatadas E no momento de receber as chibatadas Ele também atacou os superiores Que um surralo, né Com uma faca Ferindo-os E por isso também respondeu ao inquérito Sendo também condenado à morte E quem vem aqui buscar graças Visitar esse espaço aqui? Olha, vem gente de todo o estado E inclusive de fora do estado Às vezes vem ônibus Cheio de pessoas, né Que vem para pedir graças Ou então para agradecer Por ter recebido algum benefício solicitado Os irmãozinhos são considerados milagrosos Me agrada quando um barretto Me agrada quando um barretto Sobre a guincha de um galpão Abre o peito e bate as asas Num cantar de anunciação Que vai fazer tempo bom No céu do nosso rincão Que vai fazer tempo bom No céu do nosso rincão Quero entender sua sorte De ser tão inteligente Ergue seu rancho de barro Parece a casa da gente Carrega tudo no brinco Lá das bandas da vertente Carrega tudo no brinco Lá das bandas da vertente Um palácio em quarto e sala Uma porta aberta pra o norte Pra se abrigar no domínio Em tempos de chuva forte Em tempos de chuva forte Não precisa muito mais Que a terra boa e molhada Se sustentando nas asas Vai erguendo sua morada Velho pássaro, campeiro Posteiro das invernadas Velho pássaro, campeiro Posteiro das invernadas Na nevanadas A nevanada rural Que arranca o homem do campo Com o barreiro solidário Segue o rastro de tempos E ergueu seu rancho poste Na vila dos desencantos E ergueu seu rancho poste Na vila dos desencantos Com o palácio em quarto e sala Com o palácio em quarto e sala Com a porta aberta pra o norte Pra se abrigar no domínio Pra se abrigar no domínio Em tempos de chuva forte 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 A grada com o barreiro A grada com o palácio Quem é a imprensa que vem para o festival? A imprensa que vem ao festival, além da imprensa local e aqui em São Gabriel, são sete jornais, quatro rádios, duas AMs e duas comunitárias. E vêm também as novas plataformas, além que são as rádios web, a TV web, tem a TV aqui web em São Gabriel também. Os blogs, nós temos uma rádio web de Santa Cruz do Sul, a Terra Gaúcha, nós temos dois blogs, o blog Bastidores, o blog Carderno 7. Enfim, essa mídia toda, inclusive com o avanço agora das webs e dos blogs, que faz uma cobertura de festivais e que se irmana com os artistas, com os letristas, enfim, a imprensa, além da TVX, aqui sempre prestigiando a instância da canção e principalmente nessa 19ª edição. Aqui no museu Nossa Senhora do Rosário do Bonfim, que está na igreja onde foi construída o primeiro prédio de São Gabriel, a antiga Igreja do Galo, nós temos um museu fundamentalmente histórico. E nós temos muitas peças, principalmente da Guerra dos Farrapos, temos alguma coisa da Guerra do Paraguai e muitas peças também da Segunda Guerra Mundial, porque o comandante do Exército Brasileiro era um gabrielense, o Marechal Mascarenha de Moraes. E todos os meses nós temos uma exposição mensal, esse mês nós estamos homenageando os médicos e a figura principal, o doutor Dirceu Menabarreto de Abreu, que é um gabrielense. Então nós temos aqui instrumentos de trabalho do médico de todos os tipos de especialidade. E também temos o primeiro aparelho de anestesia de São Gabriel, que foi o segundo do Rio Grande do Sul. Aqui nós misturamos o acervo do Museu Nossa Senhora do Rosário Bonfim com o museu lindíssimo, o Museu João Pedro Nunes. Um dia a vida da gente Pega o rumo e encordou no ar E seguindo a estrada boa, vai do sonho a plenitude Cruza por campos dobrados, de carqueja e maçalilha E nas casas desencinha Largando o baio pro açude Cruza por grotas de mato, nas canhadas do destino Sem nunca perder o timo de seguir o melhor caminho Descansa em sombras tranquilas, de corunilhas copadas Se refazendo da estrada maior pra quem vai sozinho Se refazendo da estrada maior pra quem vai sozinho Às vezes sem se dar conta Correga o atalho da estrada E às vezes por quase nada se perde da própria luz Mas é preciso tenência e a decisão detenido Porque a vida tem sentidos De encruzilhada e de cruz Mas é preciso tenência e a decisão detenido Porque a vida tem sentidos De encruzilhada e de cruz Concordação Background Umavo Irochi 48 Aleco Irochi 1 Um dia a vida da gente Pega o rumo e encordoa E deixa de andar à toa Sem ter rincão nem querência Guarda saudades pra sempre Porque a estrada não termina É isso que a vida ensina E a gente chama experiência Cruza por grotas de mato Nas canhadas do destino Sem nunca perder o tino De seguir o melhor caminho Descansa em sombras tranquilas De coronilhas copadas Se refazendo da estrada Maior pra quem vai sozinho Se refazendo da estrada Maior pra quem vai sozinho As vezes sem se dar conta E as vezes por quase nada Se perde da própria luz Mas é preciso tenência e a decisão Porque a vida tem sentidos Tem cruzilhada e de cruz Um dia a vida da gente A gente aprende o rumo e cê vai Um dia a vida da gente Um dia a vida da gente Um dia a vida da gente Voltamos a apresentar Esteve nos festivais com a 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel E estamos aqui com os músicos e compositores que fazem parte da comissão julgadora deste festival O Igor Silveira Volmir Coelho O Lambari E o Luciano Maia Mas eu vou conversar primeiramente contigo Lambari E perguntar da importância deste festival Em especial a Estancinha Que é A local Acontece Revelações E fala sobre isso É de suma importância A Estancinha Porque eu considero ela como o grande laboratório Para os novos compositores Novos músicos Um dia a gente vai parar E a gente tem que deixar esse legado nas mãos de alguém E esse é o grande laboratório A grande oportunidade que eles têm de mostrar A música deles A música do local E são esses que vão seguir com essa história Daqui um tempo mais E por isso que eu acho que é de extrema importância Estancinha Tu acha que estão surgindo Novos talentos Dentro dessa oportunidade Estão Grandes músicos Uma gurizada tocando muito Bons poetas E eu acho que a gente está muito bem servido Para a minha preocupação Que eu sempre tive Com quem vai seguir com essa história Eu já estou bem mais tranquilo hoje Volmir As músicas que vieram para o festival São destinos diferentes Linhas diferentes Fala sobre isso Exatamente A Estância tem essa oportunidade Essa característica Da linha campeira Mas não exatamente a linha campeira Aquela lá Que também tem Mas também tem essa oportunidade Para o trabalho mais aberto Então essa é a característica da Estância E eu acho muito interessante isso Porque a música está avançando Então a Estância No meu ponto de vista É isso aí Essa cara Essa característica Que tem aí Igor Silveira Compositor Jurado aqui da Estância Fala sobre as poesias Que estão aqui no festival Como é que tu está vendo esse ano? Olha, a gente viu bastante Trabalhos e triagem Um compromisso com a verdade Se a gente se preocupou Em priorizar A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade Da música Da uxa Principalmente Quando pega o enfoque Campeiro Músicas que falam realmente Do que acontece Dentro de um cotidiano Campeiro Dentro da passagem Do ser humano Dentro de um cotidiano De campo Coisas que realmente Acontecem Contadas de uma forma Poética A gente priorizou bastante isso E conseguiu Belos trabalhos Luciano Maia Você na qualidade De instrumentista Acordeonista Cantor Compositor Como está vendo As melodias Os arranjos Deste festival? Eu enxergo um crescimento Muito grande Como foi comentado antes Os festivais são laboratórios Então como a gente Tem a oportunidade De ter esse laboratório Que acontece todo final de semana Em todo Rio Grande do Sul Isso evoluiu muito Nos últimos tempos E principalmente Aqui em São Gabriel Onde o pessoal Prima pela qualidade Porque é um grande festival A gente viu Nessas noites De apresentação Uma qualidade muito grande E um crescimento Tanto da gurizada Que vem da estancinha Dos intérpretes também Dos compositores Melodistas E dos instrumentistas também Agradecemos Esta bela comissão De jurados Que vieram avaliar Este grandioso festival E agora vamos seguir Com mais músicas Da 19ª estância Da canção gaúcha De São Gabriel Um, dois, três, quatro Um rigor de inverno Antes nunca visto E um solzito baio Desbotando a cor Até nem parece Que um tempo assim Luz da minha vida Que enfeita o meu mundo Paixão eterna Que um homem precisa Que vai denunciando Minha emoção Quando pronuncio O teu nome Luísa Que amor É um amor tão forte Que a gente sente De fazer entregas Sem pedir resposta Deixando de lado Outras alegrias E ter mais um dia Para quem se gosta Estrela prudente Que ilumina Que ilumina os campos Que ilumina os campos Luz de pirilão Luz de pirilão Que luzinho vai Alçando na vida O que o destino quis Fazendo feliz O meu amor de paz Luz da minha vida Que enfeita o mundo Paixão eterna Paixão eterna Que um homem precisa Que vai denunciando Minha emoção Quando pronuncio O teu nome Luísa Luz da minha vida Luísa 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 Obrigado O que é pra você Vencer a estancinha? Antônio Grigo Eu posso dizer assim Eu estou Deverosmente gratificado Porque a gente Ganhar Na terra da gente Ganhar A fase Local A gente que participa De festivais De festivais Por aí a fora A gente sempre Está levando O nome da cidade Da nossa terra Com muito orgulho Então assim A gente chegar Na nossa terra E apresentar O nosso trabalho Para o público E eu sempre Costumo dizer assim Quando O público Gostar Da obra Que a gente faz Do trabalho Que a gente faz Essa é A melhor É o melhor Troféu Que a gente pode Ganhar É o público É o reconhecimento Do público Então assim O público Todo satisfeito Reconhecido Aplaudindo Chegando pra gente E dizendo A obra de vocês Foram boas Muito boas Uma excelente música Isso aí já é Gratificação Já é O melhor Então a gente Conquistando A premiação física É melhor ainda É melhor ainda Lá se vai o João De estrada Balanceando Um gênio Estrela Chegando Mais um reponte Empurrando Uma tropa pesada Que tranqueia Arrematada De trotar Desde antonte Leva a estampa Desgastada De viver De pé No estrivo Entre a aurora E o arrebó E a melena Serenada No rosto Verga Socada A tempo De lua e sol Pensa falando Com a tropa Em cima Irmã No sembrando Embaixo Do desabado Pois se o pai Nos fez mortais Nós somos Bichos Iguales E lotes Diferenciados E assim vai Monologando Era, era Venha, venha Me desculpe Que eu tô só Garantindo O pão Da mesa Porque amanhã Com certeza Eu vou se troca Também Garantindo O pão Da mesa Porque amanhã Com certeza Eu vou se troca Também Eu vou se troca Eu vou se troca Lá se vão Tropa e tropeiro Cada qual Com a sua sorte Marjando Pro mesmo Fim O boi Ruma Pra marreta E o homem Para as trombetas E anjos E querubins O destino O destino É rilhador Todos somos Tropa em marcha No rumo Do saladeiro Não adianta Muitas Muitas outras jornadas Muitas outras jornadas Se a vida Compre esse preço Era, era, era Era, 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 vem Me desculpe que eu tô só Garantindo o pão Garantindo o pão da mesa Porque amanhã com certeza Eu vou se troca Eu vou se troca Também Garantindo o pão da mesa Porque amanhã com certeza Eu vou se troca Também O que é pra ti vencer mais um festival Em especial a estância da canção gaúcha Aqui de Rosário de São Gabriel Gringo, uma satisfação imensa Muito emocionante Cantar pra minha gente Cantar pra minha terra A gente que sai pelo Rio Grande do Sul Sai Brasil afora Levando a nossa filosofia De trabalho Representando essa gente especial Aqui de São Gabriel Retornar E vencer um festival Dessa envergadura Um dos maiores festivais Uma parceria com meu compadre Ita Cunha Mais uma vez Defendendo uma canção Letra do André Oliveira Música do Ita Então acho que Não poderia ser melhor Estância da canção gaúcha Um dos maiores festivais E um carinho enorme Pra vocês que estão sempre Levando aos lares De todo esse mundo A mensagem da nossa cultura Da nossa verdade Do nosso Rio Grande do Sul Parabéns já Obrigado Ita Cunha E aí Mais um festival Estamos aí vivendo Prazer estar do teu lado Quero dizer que eu sou Um grande admirador Do teu trabalho Conheço o Sérgio Rosa Lá Um grande amigo Que sempre fala bem Que sempre fala bem Da tua pessoa E hoje eu estou aqui Perto de você Falando pra O povo que está Que está assistindo Da nossa felicidade Eu acho que A vantagem da gente Estar no festival É que na verdade Nós estamos semeando A sequência do trabalho Da nossa música Nossa preocupação É seguir Seguir E hoje aqui na estância Os gritos estavam brincando Ah, mas também Vocês estão em casa É tranquilo Não, não é tranquilo É porque a gente está em casa A gente sente saudade A gente sente a energia Do povo E com certeza Tu estando em casa Tu cresce Porque está tua família Está teu pai Está tudo de bom aqui Então eu quero agradecer Quero agradecer a TVE Pela cobertura E por estar ao teu lado Mais outra vez E poder mandar um chasque E dizer que eu estou À disposição Eu, mas o meu amigo Jean Kirchhoff Nós estamos à disposição Da nossa cultura Do nosso trabalho gaúcho Espero que vocês gostem Do nosso trabalho Nós que estamos lançando Está chegando pela vertical Um trabalho da dupla Jean Kirchhoff e Tacunha Chama-se Gaúcho de fato E vão escutando aí E vão nos seguindo Devagarito aí, né Essa coisa simples Essa coisa Que a gente vai fazer Decoração Grande abraço a vocês Obrigado, Tacunha Estivemos juntos Acompanhando A 19ª Estância Da Canção Gaúcha De São Gabriel Muito obrigado E até o próximo programa Corre os farejões das pedras Cortando a poeira Esses campos dobrados Já arrastei meu somel No serenal do potreiro Pois vai servir desse noelo Pra fermilhar Oi, alçado Pois vai servir desse noelo Pra fermilhar Oi, alçado Opa, opa, olha o carreiro Brasino pega o carreiro Já se levanta uma punta Que pousou no parador E com aberto E com aberto e latido E com aberto e latido De lá do fundão da grota Da cachorrada na escolta Deus é burro e fugador Deus é burro e fugador Opa, opa, olha o carreiro Brasino pega o carreiro Já se levanta uma punta Que pousou no parador E com aberto e latido De lá do fundão da grota Da cachorrada na escolta Deus é burro e fugador Deus é burro e fugador Um poliangomui gavião Saltou escravando a terra Atirando os quartos pra cima Querendo fazer um assombro Tirei da costa do mato Pra não fazer desaforo Adem, taço de cachorro E laçaço no fio do lambo Rodei o boi Olha o rodeio E a cachorrada não nega Levantando da macega Alguém que vem abombado E a zeboada cabordeira Que sempre chega primeiro Fica lambendo o saleiro No chão duro do pelado Consola meia costela Sobre a taipa do horizonte Descrito a última punta Que vem do cerro no fundo Um fumaça mal gosteado Bateguampa se encurrando E ao tranco vai se encerrando O rodeio da passo fundo E ao tranco vai se encerrando O rodeio da passo fundo O rodeio do galer Brasileiro pega o carreiro Já se levanta uma punta Que pousou no parador E com a berra e latido De lá do fundão da grota A cachorrada na escolta Deus é burro e fugador Deus é burro e fugador O rodeio do galer Brasileiro pega o carreiro Já se levanta uma punta Que pousou no parador E com a berra e latido De lá do fundão da grota A cachorrada na escolta Deus é burro e fugador 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 Obrigado Obrigado Obrigado.